Olá, tudo bem? Aqui estamos nós mais uma vez para trazer para você um conteúdo especial que seja relevante para melhorar o trato com as suas rosas do deserto ou simplesmente para aumentar o seu nível de conhecimento acerca dessas plantas maravilhosas. E hoje nós vamos estar falando sobre sementes. Eu sei que muitos de vocês adoram o ato de semear, de colocar uma sementinha no substrato e ver a vida se transformar diante dos nossos olhos, não é verdade? Porém, nem sempre a coisa dá muito certo, porque nem sempre vamos conseguir fazer com que todas essas sementes venham de fato a germinar. E por que será que isso acontece? Por que será que algumas sementes vão germinar mais rapidamente do que outras que nós chamamos às vezes de uma semente xoxa? Já aconteceu isso com você? Pois é, nós temos que iniciar esse vídeo lembrando que as sementes são fruto da polinização que nós fazemos nas flores das nossas rosas do deserto. Às vezes, possa ser que algum inseto termine fazendo esse trabalho por você, mas aqui no Brasil, na realidade, em todo o continente americano, não existem insetos que sejam especializados na polinização das nossas rosas do deserto. Por que isso acontece? Porque nós estamos falando de uma planta exótica, de uma planta que veio de um outro continente. E essas plantas geralmente vêm de onde a maioria... Bom, essas plantinhas geralmente vêm da África e de uma península, de uma parte ali do Oriente Médio, né? Dali da Arábia Saudita e por aí vai. Então, o que acontece? Na África e em parte do restante desse continente da Arábia Saudita, nós temos insetos que vão fazer esse trabalho de polinização, porque essas plantas são nativas desses continentes. Mas aqui não existem esses insetos, então a gente faz essa polinização manualmente. Inclusive, aqui no canal nós temos alguns vídeos que falam sobre isso. Pois bem, como aqui nós não temos esses insetos que fazem essa polinização, nós utilizamos uma técnica de polinização manual. Então, uma vez que você faça essa polinização e ela seja bem sucedida, com alguns dias esta flor vai cair e no lugar dela vai nascer uma vagem. Esta vagem é o fruto da rosa do deserto e ela vai demorar mais ou menos uns 120 dias. Vai depender um pouco da temperatura de onde você está cultivando a sua planta, mas a média é de mais ou menos 120 dias para que ela cresça, amadureça e rache. Quando esta vagem rachar, significa que as sementes estão maduras, estão prontas para serem plantadas, para serem semeadas. E é neste ponto que a gente tem que separar o joio do trigo. Por quê? Porque geralmente quando uma semente amadurece, este é o formato que nós vamos encontrar. Bom, então vamos lá. Você fez a polinização, deu certo, a sua vagem foi crescendo, você coloca uma redinha que era para evitar que ela simplesmente abra. Por quê? Porque quando você não coloca essa redinha, olha só o que é que acontece. Deixa eu pegar aqui para vocês. O que acontece é isso daqui, gente. As sementes, que são sementes aladas, esses pelinhos se chamam de papos, os papos se abrem e a semente simplesmente voa. E o que acontece? Você termina perdendo todas as suas sementes. E essa vagem a gente colheu agora há pouco ali. Por quê? Porque a gente achou, ou eu achava, que ia demorar um pouco mais para que ela tivesse a ponto ou pronta para ser colhida. O resultado é esse daqui. As sementes simplesmente começam a voar, como vocês estão vendo aqui, e vão, enfim, cair em algum lugar. Se esse lugar for propício, elas vão se desenvolver, vão germinar e vão crescer. Quando a gente passa do tempo, mesmo com a arredinha, olha só o que é que acontece. Ela termina também abrindo os papos, que são essas asinhas, e terminam voando. Então, o melhor ponto de colheita é exatamente este daqui, onde a semente racha, porém, permanece totalmente dentro do seu invólucro ou dentro da casca da sua vagem. Ok? Bom, mas vamos lá. Você viu que a sua vagem rachou e você vai simplesmente retirar a vagem, como nós fizemos aqui. Está vendo? Olha só. Este é o momento de tirar. Uma vez que você faça isso, nós vamos simplesmente selecionar ou fazer uma seleção destas sementes. E durante esta seleção, nós vamos separar as sementes que estão aptas para o plantio e as sementes que estão ditas de xoxas. Mas a maioria, o que seria, de fato, essas sementes xoxas? Sementes xoxas são aquelas sementes que, por algum motivo, não se desenvolveram da forma correta dentro da nossa vagem. E isso pode acontecer por diversos aspectos. Estas sementes que terminam não se desenvolvendo adequadamente podem ter um baixo índice de germinação. Então, você vai plantar essa semente e ela vai ter uma dificuldade muito grande em germinar. E, às vezes, em casos mais extremos, você pode ter uma semente que não tem sequer embrião, que seriam sementes estéreis. Então, a semente xoxa é aquela que está inapta ou seria inapta para o plantio. Por quê? Porque, muito provavelmente, ela não consiga germinar. E é exatamente no momento da colheita, ou melhor, é no momento da separação das sementes, que nós vamos identificar essas sementes e separar as sementes xoxas das sementes que estão saudáveis. Mas por que algumas sementes não conseguem se desenvolver tal qual as outras que vão seguindo a sua trajetória normalmente? Aqui está voando agora semente para tudo quanto é lado. Então, por que algumas sementes conseguem se desenvolver bem e outras ficam para trás, não conseguindo se desenvolver e se tornando sementes impróprias para o plantio? Bom, nós temos algumas causas principais. Eu vou citar as duas principais aqui para vocês. A primeira causa é a nutrição. Na realidade, é o oposto. É a falta de nutrição adequada. Quando as nossas plantinhas entram em estado de floração, elas vão exigir da sua planta uma quantidade maior de energia para poder amadurecer a sua flor, transformar o botão floral em uma flor e, posteriormente, transformar, caso ela seja polinizada, esta flor em um fruto. Independente da nutrição de sua planta, caso a sua flor seja polinizada, isto vai acontecer. Porém, no desenvolvimento deste fruto, você pode ter problemas com o desenvolvimento das suas sementes. O fruto exige da sua planta ainda mais energia do que a floração. Por quê? Porque a floração vai durar, em média, entre sete e dez dias. Já o fruto vai exigir da sua planta mais energia durante 120 dias, mais ou menos. Entre 90 e 120 dias. Entre três e quatro meses. Então, se a sua planta não estiver bem nutrida, o que é que vai acontecer? A sua vagem vai começar a se desenvolver, porém, a planta não vai ter energia para nutrir as sementes que estão dentro da sua vagem. Isso fará com que ela tenha um desenvolvimento aquém do necessário para que ela consiga germinar. A falta da nutrição ou a nutrição inadequada pode também limitar o tamanho da sua vagem. Às vezes, quando nós temos muitas vagens em uma planta, nós vamos notar que algumas vagens são maiores e outras são menores. Por quê? As menores, geralmente, são aquelas que foram polinizadas por último. Às vezes, nós vamos encontrar todas as vagens maiores, porém, algumas mais gorduchas e outras mais magrinhas. Isso acontece também. Por quê? Porque chega a um ponto que a planta não consegue mais tirar nutrientes do seu substrato. Então, sempre que você quiser polinizar as suas plantas, se lembre que ela vai precisar de uma nutrição mais rica, principalmente em fósforo e potássio. Fósforo e potássio serão extremamente necessários para que este embrião venha com energia suficiente para conseguir estartar o processo de germinação. E, desta forma, continuar ou dar início a uma nova vida. Então, a nutrição é extremamente importante nesta fase da planta. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. O conteúdo está lhe agradando? Você acha que o conteúdo é bom? Então, eu vou aproveitar para lhe pedir que inscreva-se em nosso canal, caso não seja inscrito. Se possível, ative o sininho de notificações. Desta forma, você não vai perder mais nenhum conteúdo que nós colocarmos aqui em nosso canal. E se você achar que o vídeo está conseguindo agregar um pouco de conhecimento, deixe o seu like. Porém, o mais importante é indique este conteúdo para que outras pessoas tenham acesso e possam também aprender um pouco mais. Bom, mas vamos voltar para o assunto de hoje. Bom, como eu estava dizendo, e a segunda maior causa que nós podemos encontrar é quando nós fazemos polinização entre flores da mesma planta. O que nós chamamos de polinização direta. Então, eu pego esta flor e polinizo na flor que está aqui do lado. Isso faz com que eu tenha um parentesco muito grande ao mesmo material genético. É a mesma coisa de dois irmãos terem um filho. Então, a probabilidade de alterações genéticas são muito grandes. Nas rosas do deserto acontece a mesma coisa. Nós sempre evitamos polinização direta. Flores na mesma planta ou flores que tenham o mesmo ID. Eu tenho uma Ferrari e vou cruzar com outra Ferrari. A Mauri, mas é outra planta. Na verdade, não. É outro cavalo. Mas o material genético do enxerto é o mesmo. Então, eu jamais vou cruzar duas IDs iguais. Sempre IDs diferentes. Podem ser até parecidas. Mas não devem ser a mesma ID. Outra coisa que pode acontecer é o que eu falei no início do vídeo. Se lembra que nós falamos sobre os insetos que porventura vêm e terminam fazendo essa polinização? Às vezes, esse inseto termina pegando o pólen desta flor e polinizando ela com o seu próprio pólen. Ou, muitas vezes, pode acontecer dela pegar o pólen de uma flor e introduzir em outra flor da mesma planta. Isso pode fazer com que as suas sementes tenham uma taxa germinativa muito baixa. Às vezes, você pode ter sementes inférteis que não vão germinar. E outras vezes, algumas sementes que venham a germinar podem ter... E outras vezes, essas sementes que venham a germinar podem trazer algum tipo de... E outras vezes, essas sementes podem dar origem a plantas que vão ter o quê? Anomalias genéticas. Tipo albinismo, variegatismo, às vezes pode ser até uma crista, mas sempre pode acontecer anomalias genéticas. E não é isso que nós queremos, não é verdade? O que nós queremos são sementes que gerem plantas sadias. Aí você pode me perguntar, tudo bem, Amaury, eu entendi, mas o que eu posso fazer, então, para evitar que a semente da minha planta fique xoxa? O oposto do que nós falamos aqui. Ou seja, não fazer este cruzamento entre plantas com mesma ID ou flores na mesma planta, nutrir sua planta adequadamente, prestando atenção sempre ao tamanho da sua vagem e a quantidade de vagens que você coloca na mesma planta. Por exemplo, uma plantinha como essa daqui não pode ter vagem. Se for uma planta maior, deixa eu pegar aqui uma planta um pouco maior, uma planta como essa, eu posso fazer com que ela tenha uma vagem, não tem problema nenhum. Mas eu não posso pegar uma planta como essa, por exemplo, e querer que ela produza, sei lá, seis, sete, oito, nove, dez vagens, não vai dar certo. Plantas maiores, ou quanto maior for a sua planta, maior a capacidade dela nutrir bem uma quantidade maior de vagens. Mas eu vou lhe dar uma dica, nunca coloque mais do que três ou quatro vagens por planta. Desta forma, você conseguirá ter sementes extremamente saudáveis. Outra coisa que nós devemos fazer é não privar a planta do sol. Algumas pessoas ficam com medo. Meu Deus, se eu deixar a minha vagem no sol, ela pode secar, ela pode ressecar, ela pode apodrecer. Não vai acontecer nada disso. E é necessário que, nesta fase da planta, ela pegue ou continue pegando o sol. Ok? Isso é extremamente importante. Não adianta a planta retirar todos os nutrientes do seu substrato e não conseguir fazer uma fotossíntese boa, onde ela vai transformar energia luminosa em energia orgânica e desta forma que ela vai nutrir a sua vagem. E uma vez que a sua vagem esteja aqui na sua plantinha, vou botar ela aqui de araque, você simplesmente vai aguardar que ela venha a amadurecer, nada de pressa, nada de tirar ela antes do tempo, e simplesmente vai colher a vagem e selecionar as suas sementes. Uma vez que sua planta esteja com uma vagem, evite molhar a planta toda. Mole o substrato. Desta forma, você vai se proteger ou prevenir presença de colônia de fungos nas suas vagens. Uma vez que você note que a planta, o que a vagem parou de crescer, simplesmente proteja ela com as redinhas. Simplesmente venha e coloque uma redinha. Desta forma, você evitará que aconteça exatamente isso que aconteceu com essa daqui. Na verdade, ninguém quer esperar 3, 4 meses e aí se deparar com uma cápsula com uma vagem vazia porque as sementes já fugiram. Gente, neste momento é que você vai simplesmente pegar sementes que estão aptas para o plantio e sementes que são ditas de xoxas. Olha só a diferença entre uma e outra. Esta semente é bem gordinha e esta outra semente é bem pequena e bem magrinha. Esta semente sequer tem um embrião, enquanto esta outra daqui, dá para ver que ela tem um embrião, uma semente que está pronta e fresca, que está fresca e pronta para ser replantada. É normal que algumas sementes xoxas sejam encontradas em toda e qualquer vagem. Geralmente, elas podem ficar, inclusive, nas pontas das vagens. Na pontinha da vagem, muitas vezes, você vai encontrar sementes xoxas, mesmo que você faça uma nutrição adequada. Então, eu diria que quando você fizer essa colheita, se você encontrar até 7% de sementes xoxas, está ótimo, não tem problema nenhum. Por quê? Porque no universo de 100 sementes, 7 sementes, não quer dizer absolutamente nada. Está certo? Ah, Mauri, e vale a pena, eu posso plantar essas sementes xoxas? Aqui, nós não fazemos isso, porque chegamos à conclusão que é uma perda de tempo. Mas, quando nós separamos essas sementes, caso você queira fazer o plantio, não tem nenhum tipo de contraindicação ou problema. A única coisa é, esteja preparado para que isso, ou para que essa baixa taxa de germinação não cause em você nenhum tipo de frustração. Plante essas sementes achando que nada vai nascer, porque o que vier a nascer, o que vier a germinar, é lucro. Mas, esteja atento sempre às sementes, sempre façam a seleção nas suas vagens e sempre de preferência para essas sementes que são mais gorduchas, que estão mais bem formadas, porque elas vão gerar plantas, com certeza, que vão se desenvolver muito melhor do que aquelas plantas que vierem ou que sejam oriundas dessas sementes que são mais xoxas, que são mais fraquinhas. Está certo? Bom, o conteúdo de hoje foi esse. É um conteúdo que aparentemente é simples, mas é bem elucidativo, principalmente para quem está começando neste cultivo, para quem fez a sua primeira polinização, para quem fez a sua primeira colheita e muitas vezes não sabe o que aconteceu com as suas sementes. Amaury, o número de sementes que está dentro da minha vagem tem ou sofre a influência da quantidade ou da qualidade da nutrição que eu oferto à minha planta? A resposta é sim. Quanto melhor você nutrir a sua planta, maior a capacidade dela gerar uma vagem grande e maior também será a capacidade dela conseguir fazer com que o número maior de sementes se desenvolvam dentro desta vagem. Obviamente que a genética tem muito a ver com isso. Então, nós não podemos desprezar a genética de jeito nenhum. Tá certo? Bom, este foi o conteúdo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você possa vir a indicar este conteúdo para algum colega que esteja cultivando ou para algum colega que esteja com uma vagem em sua planta. Bom, gente, não posso encerrar este vídeo sem mandar beijos para você que gosta de beijos ou abraços para quem? Para você que prefere abraços. mas se você for guloso e você tem cara de guloso então para você nós fazemos o que? Deixamos o kit completo. Beijo, abraço, cheiros, que também um cheiro é bom na verdade. Manda um cheiro para você e tudo mais. É o kit completo. Gente, vamos ficando por aqui, tá bom? Mas já deixo o nosso próximo encontro marcado aqui no canal que acontece sempre no lançamento de um de nossos vídeos ou nas lives que fazemos todas as terças e quintas-feiras. Venha, participe, vou ficar muito contente com a sua presença. Então, me despeçam, deixo aqui beijos no coração de cada um de vocês, até a próxima e bye, bye.